Salve, rapaziada! É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês todos os macetes para fazer uma pipa laminada, rapaziada. Essa pipa aqui eu já deixei a folha no jeito, tá bom? Vou mostrar tudinho, rapaziada, detalhe a detalhe pra você que queira fazer um em casa, tá bom? Eu já fiz alguns vídeos explicando como se fazer um laminado aí e vou fazer o modelo 2023, né rapaziada? Já fiz em latão, já fiz em brite, já fiz em murcha, vou fazer mais um em brite, mas só que agora eu vou dar todos aqueles detalhezinhos especiais, ó. A gente tava chapando uns pipa aqui aí, o Alex, a gente chapou uns. Olha aqui os britão, eita, tem até o neboticário de brite. Ó, folhinha, rapaziada. A gente tava com muita folha de brite aí e a gente foi chapando tudo. Chapando todas as folhinhas, deve ter umas 50 aí, mais ou menos, tá? E agora vamos ao que nos importa, rapaziada. Lembra que eu falei pra vocês, se você não viu o vídeo e você que é novo, eu faço o que, rapaziada? Minha colinha está aqui, ó, armazenada, tá bom? Essa cola aqui é onde você vai arrumar. Você vai lá na casa de construção, rapaziada, e pede a cola cascores, beleza? Cola extra forte, cascores, cola de contato, beleza? Ela vai vir num potinho assim, tem de todo tamanho. Tem de 400, 500, 18, tem até de galãozão, tá bom? Vai da sua necessidade. Pra mim, um potinho pequenininho já basta. Eu paguei 20 reais, tá bom? Caso você queira saber o preço. O que que eu fiz? Assim que eu comprei, rapaziada, a minha colinha, eu já tiro ela do frasco. Por quê? Se você armazenar ela no próprio frasco da cola e não fechar direitinho, entrar um pinguinho só de ar, não vou dizer assim que vai secar de um dia pro outro, mas você não vai fazer pipa todo dia, creio eu, laminado, né? Até acabar a cola. Se você deixar armazenada, por exemplo, umas duas semanas, aí, três, quando você for pegar, vou fazer de novo, a cola vai estar dura, tá? Então é bom você armazenar ela aqui, ó, numa garrafinha que você consegue fechar direitinho, beleza? Então a armazeninha aqui é minha, agora eu vou passar aqui pro frasco, ó. A gente vai usar, eita, o alicate. A gente vai usar aqui, eu vou encher ela, ó, eu coloco só um pinguinho também, eu não encho até a tampa, porque eu não vou usar tudo isso aqui de cola, eu já sei que eu não vou usar tudo. Coloco só um pinguinho, ó. Vou fazer só um pipa pra gravar? Um não, né? A gente vai fazer um cinco ali pra gente depois. Mas, ó, tá aqui já a minha colinha. Fecho, né? Não pode esquecer de fechar, rapaziada. Não esqueçam disso aí jamais. Mas, porque essa colinha aqui é cara, ficar perdendo não pode. Vou usar minha biquilha aqui de fazer pipa, ó. Assim que eu chapa ele, rapaziada, eu vou fazer o quê? O ideal desses pipas aqui, se você for fazer só uma, você chapa e deixa aqui, ó, um minutinho aqui, ó, secando. Por quê? Rapaziada, a cola de contato, ela se trabalha seca. Ela não cola molhada. Se você passar ela direto aqui e vir colar aqui, ó, vai ficar escorregando, não vai ficar legal. Então, o que vocês fazem, rapaziada? Ou vocês passam cola em um cinco, mais ou menos, por exemplo, aqui, ó. Se eu passar cola em todos aqui, vou pegar o primeiro e vou vir colar. Por quê? O primeiro foi o primeiro que eu passei. Enquanto eu passo os outros, ela vai estar secando. Tá bom? Um vídeo bem explicativo aí pra quem quer aprender mesmo a fazer o dominado, rapaziada. Ó. Passar minha colinha aqui. Eita, tá indo para o filho. Vou fazer isso aqui. Ela entope, rapaziada, às vezes. Assim, ó. Vou passar cola normal. Tá bom? E, ó, dá pra fazer de banhinha aberta, hein, rapaziada. Eu não aconselho, mas dá, hein. Em cima é bom fechar. Fecha só em cima. Na lateral dá pra fazer aberta. Ó. Passa aí como se fosse pipa normal de cola branca, rapaziada. Dá um pipa de folha de seda. Eita. E segura a cola. Deixa a cola cair, não, hein. Mas quebrou o piso. Ó. Lembra que eu falei que isso aqui vai ser o meu primeiro? Passei ele aí. Pum. Vou deixar ele aí, rapaziada. Um minutinho aí. A gente vai esperar ele secar e já vem. Beleza? Rapaziada. Passado o meu minutinho. Ó. Chega ele aqui de perto. Vocês podem reparar, ó. Que parece que nem tem cola aqui. Mas se você der um zoom. Vocês vão ver aqui, ó. Na lateral, mais ou menos, que tá a cola aí, rapaziada. Olha aqui. Aqui dá pra ver melhor. Olha só. E ela tá sequinha, ó. Eu passo a mão aqui. Sai só um pinguinho. Cadê? Dá o zoom ele aqui. Consegue? Vamos. Tá bem sequinha a cola. E agora a gente vai pra achar a palpipa. Beleza? A parte mais gostosa, né? De fazer. Ó. Chapei. Aí aqui é normal, rapaziada. Faz uma leve pressãozinha aqui nas varetas, ó. Passa o dedo. E ó. Vem aqui daqui. Pra você ver como que já gruda. Chega aí. Parece que o olho do Luke também tá daquele jeito. Tá com um laminado no olho, Luke? Chega aí. Ó, rapaziada. Ó. Eu nem passei a mão ainda, ó. Tá vendo, ó. Vou passar. Pra vocês verem. Ó como que já fica. Tá vendo? Fica bem coladinho. Eita. Eita. Viu que ficou torto? E o legal dessa cola, rapaziada, é que você pode trabalhar bem com ela. Como assim? Ó. Colei. Você pode virar ela aqui, ó. Se ficar alguma parte meio frouxa, vem aqui mesmo, ó. Mete a mão aqui, ó. Fute. 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 E já tá aí. Já dá até pra cortar. Já vou até cortar, rapaziada. Essa cola aqui é chata, rapaziada. Essa cola aqui é chata, rapaziada. Você aprender a trabalhar com ela. Mas quando você pega a manha, meu, você pega qualquer armação, fica linda. Fica linda. Porque é tudo brilhante, né? Não tem como ser bonito. E ainda mais você mete nossas folhas de seda. Olha aqui essa folhinha que a gente tem guardada, ó. Tá aqui embaixo. Essa aqui a gente fez faz tempo. Olha só. Que louco que fica no papel. Tô pegando reflexo baixo. Deixa eu deixar ela aqui. Vou tirar ali. Ó. Olha que doideira. Nossa, até atrás do último. Olha o último. Não, tem várias, ó. Olha que legal que fica, rapaziada, desenhando o papel. No vazado, num corte e recorte. Fica muito louco. No começo, rapaziada, a princípio é muito chato de trabalhar. É muito chato de trabalhar com ela, porque ela escorrega e tal. Como tudo na vida, né? Até a gente aprender um processo meio complicado. Mas depois que você pega a manha, assim, mas eu não sou nenhum craque ainda, não. Eu sou só sem fazer um pouquinho, assim. Não é nada muito. Nossa, eu pego, faço de olho fechado. Eu só desenrolo. Eu queria aprender e faço aí, ó. E fica muito louco o desenhinho. Peguei aqui, tem uma... Nossa, nem sabe. Tinha até esquecido essas folhas aqui. A gente tinha feito 20 dessa aqui, ó. Ficou muito lindas. É gelatinha de 60 essa armação. Essa... Essa medida. Vou deixar aqui, depois eu arranjo. Então, vamos terminar de cortar aqui, né? Então, a princípio é isso aqui, rapaziada. Você faz ele, dá pra você fazer latão. Eu aconselho vocês a fazerem, rapaziada, que eu já tenho a manha de fazer com a banha aberta, tá? Eu sei o processo, como é que funciona. Mas eu aconselho vocês a fazerem tudo de banha fechada, beleza? E o processo é o mesmo, rapaziada. Faz o cortinho ali na banhinha. Passa a cola, não vira de imediato. Se você virar de imediato, ela vai escorregar, vai ser chata. Você passa a cola aqui, ó. Vou aí você fazer de dois em dois. Você passa a cola em um, põe de canto. Você passa a cola no outro, põe de canto. Conta até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pega o primeiro, vira. Pum, pum, pum. Pega o segundo e vira. Beleza? É bem prático de fazer assim. A gente já fez bastante desses laminados aqui. E é bem legalzinho de fazer, rapaziada. Nossa, canta. Fica tudo aqui, ó. Põe, mano. E ela fica bem esticadinha também, ó. Nossa, fica muito louco. Deixa eu acertar a banha aqui. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que faz pra virar, rapaziada. Vou virar aqui em cima. Aqui em cima você tem que virar, rapaziada. Se não virar aqui em cima, tem hora que abre. E essa pipa aqui é o seguinte. Eu não aconselho vocês a deixarem ela muito tempo guardada, rapaziada. Tá bom? Vocês fazem ela. Não fica com dó de perder. Fica bonita. Dá dó de empinar, rapaziada. Eu vou falar porque eu sei. Dá muito dó de empinar. Dá muito dó de perder. Mas não façam isso. Faz e empina. Porque se você deixar armazenada em casa, ela começa a descolar. Fica ruim. Beleza? Ó, vou passar minha folhinha aqui, ó. E vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou fazer até o ânice depois. Eu vou passar isso aqui. Olha só. Passei aqui. Esse lado eu não vou passar. Eu vou dar um minutinho aqui pra virar essa e vou virar essa direto. Beleza? Já volta aí. Passado meu minutinho. Eu falo um minuto assim que é muito até. É 30 segundinhos. Beleza? Vou virar aqui. Esse lado aqui, lembrando, eu não passei. Eu vou passar e virar direto pra ver a diferença. Aqui já tá seco. Ó, chega ele aqui. Ó. Dá pra ver o zigue-zague daí. Ó. Tá vendo que tá seca, rapaziada? E ó a mágica, ó. Olha só. Lembra que eu falei que é cola de contato? Aqui ela nem gruda. Mas quando ela pegar na lâmina, ó. Do jeito que ela bate, ó. Já era. Ó. Do jeito que bate, ela fica, ó. Colou. Agora olha direto a diferença, rapaziada. Porque eu falo de esperar secar um pouquinho. Ela cola também, é claro. Mas é diferente, ó. Ó. Circulou aqui. Ela não fica legal. Vem ver aqui, ó. Com o tempo ela vem subindo, ó. Olha só. Ó. Ela não cola daquele jeitão. Vai também. Mas o ideal é aquilo que eu falei pra vocês, rapaziada. Cola. Uh. Espera o tempinho. Vai lá e vira. Fechou? Então, rapaziada. Um vídeo bem explicativo aí de como fazer uma pipa laminada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E ó. Detalhe muito importante, rapaziada. Terminei de usar. Não vou fazer mais. Se você deixar sua colinha aqui do jeito que está. Lembrando que tem cola aqui ainda. Tá vendo? Dá um zoom aí. Ah, tá vendo? Tem cola. Se você deixar a colinha aí no canto. Ah. Pronto. Terminei. Vou dormir. Pode dormir. Vai passar um, dois dias. A cola ainda vai estar boa. Uns quatro, cinco, seis dias aí. Sua cola vai endurecer. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tem até um belo exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é cola velha seca. Dá pra ver ele aqui? Dá um zoom. Aham. Ó. Isso aqui é cola seca, ó. Tá vendo? A cola vai ficar desse jeito aqui. Então, o que a gente faz pra evitar isso aqui, rapaziada? Vamos abrir a nossa colinha aqui, ó. Terminei de fazer ali. Puf. Abre o meu vidrinho. E, ó. Dispensa de volta, ó. Devolve a cola. Pode deixar que dá certinho aqui, ó. Entenderam? Então, rapaziada. É uma forma aqui, bem... Como posso dizer? Bem economista, né? Não que você vai economizar, não. É só vinte reais. Mas é uma forma que você tem... Você não vai ter que ficar comprando cola toda hora. Pensa. Você vai... Você fez um pipa... Perdeu toda a cola. Putz, vou fazer outro. Faz outro, perde toda a cola. Putz, a cola não presta. Não, a cola presta. Você que não tá sabendo armazenar ela. Beleza? Então, a dica são essas, tá? Ó, minha cola tá aí. Eu deixo ela aí um tempinho. E não vai esquecer ela assim, virada. Eu já esqueci muito também, mano. Não vai esquecer aí. Você deixa ela, dá uns cinco minutinhos. Você vem e tranca, rapaziada. Então, olha como que foi o nosso pipa aí. Ó. Gostaram, no britão? Setenta. E eu vou passar as pedidas, né? Vai que você nunca viu uma medida no nosso canal. Anota aí, rapaziada. Eu acho que nem tem essa medida no canal daqui. Vinte e oito de rabeta. Vinte e quatro de caixa. Vareja de cima, rapaziada. Dois ponto zero com cinquenta e dois. E a de baixo é um ponto oito com cinquenta. Beleza? Anotou as vidinhas aí, ó? Tá na mão. Então, esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta aí no vídeo. Fechou? Ajuda bastante a gente, tá? Obrigadão a todos. E não se esqueçam, rapaziada. Ó. É tapa na cara, mané. E não se esqueçam, rapaziada.